Queridos, a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aproveitando que os irmãos estão de pés, nós vamos fazer uma leitura de um texto sagrado nesta hora para a gente fazer uma breve reflexão, porque nós iremos daqui um pouquinho estar entrando no momento da cerimônia da Santa Ceia e logo após nós temos uma reunião com a nossa liderança, então nós não queremos estender muito, vamos tentar abreviar um pouquinho o tempo. Eu gostaria que você abrisse por favor a sua Bíblia, no livro do Evangelho II, escreveu São João, capítulo de número 6. Evangelho de João, capítulo de número 6. Queridos, nos diz assim. Vamos ler a partir do versículo 15. A partir do versículo 15 nos diz assim. Percebendo, pois, Jesus... Percebendo, pois, Jesus... Que estava prestes a vir... Só um minutinho, irmãos. Estava com outra Bíblia ali, troquei de Bíblia por conta da letra maior. Eu vou pedir para os irmãos, para a gente ler esse mesmo texto no livro correspondente, que é Marcos. Eu queria era o texto de Marcos. É o mesmo texto, só que é o de Marcos. Isso, Marcos, capítulo de número 8. Esse mesmo texto que eu vou ler está descrito nos quatro evangelhos. Naqueles dias, sendo a multidão muito grande, e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes. Eu tenho compaixão da multidão, porque já estão comigo há três dias, e não tenho o que comer. E se os deixar ir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porquanto vários deles vieram de longe. De onde poderá um homem satisfazer estes homens com pão aqui no deserto? E ele perguntou-lhes, quantos pães tendes? Disseram-lhe, sete. E ele ordenou ao povo que se assentasse no chão. E tomando os sete pães, e tendo dado graça, graças, partiu-os, e deu-os aos seus discípulos para colocarem diante deles, e puseram-nos diante do povo. E tendo alguns pequenos peixes, ele os abençoou, e também ordenou-lhe para que colocassem diante deles. Então comeram e saciaram-se, e tomaram dos pedaços que sobejaram sete cestos. E os que haviam comido eram cerca de quatro mil. E ele os despediu. Eu quero também que você volte um pouquinho aí ainda, no mesmo livro de Marcos, no capítulo de número 6, o versículo 34 em diante. Marcos, capítulo 6, versículo 34 em diante. E Jesus, ao desembarcar, viu uma grande multidão e teve compaixão dela. E quando o dia já estava muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele, e lhe disseram, este lugar é deserto, e o dia está muito adiantado. Despede-os para que possam ir nas regiões ao redor, e às aldeias, e comprem pão para si, porque eles nada têm para comer. E respondendo-lhes disse, dai-lhes vós de comer. E eles disseram-lhe, devemos ir comprar duzentos denários de pão, e dar-lhes de comer? E ele disse-lhes, quantos pães vós tendes? Ide e vedes. E quando eles souberam, disseram, cinco pães e dois peixes. E ele ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em grupos, sobre a grama verde. E eles assentaram-se em grupos de cem e cinquenta. E tomando-lhes os cinco pães e os dois peixes, e olhando para o céu, abençoou-o, e partiu os pães, e deu-os aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles, e dividiu-os em dois, os dois peixes, entre todos eles. E todos eles comeram e se fartaram, e recolheram doze cestos cheios dos pedaços e de peixe. E os que comeram os pães eram quase cinco mil homens. Amém? Você pode sentar, glorificando o nome de Jesus. Amém? Queridos, nós estamos no terceiro domingo do mês de janeiro. Ordinariamente, no terceiro domingo, nós ministramos a Santa Ceia do Senhor, aqui na igreja. E, mais uma vez, nós estamos reunidos, ainda sentimos a falta de muitos irmãos que encontram-se em viagem. E, outros já retornaram de suas viagens, e nós estamos aqui hoje, reunidos com essa finalidade, a finalidade de participarmos da Santa Ceia do Senhor. E, eu quero, como disse aos irmãos, compartilhar com os irmãos, uma breve reflexão sobre esse texto que nós lemos, para logo em seguida nós estarmos, dando graças pelo pão, dando graças pelo vinho, e participando desse momento de comunhão, que é um momento extraordinário. O texto que nós lemos, irmãos, é um texto por demais conhecido de todos nós. Acredito que todos nós, cada um de nós, já ouvimos acerca desse texto da multiplicação dos pães, e nós conhecemos, talvez, até de forma memorizada esse texto. E, lendo sobre esses textos da multiplicação dos pães, eu observei alguns detalhes interessantes, e o fato de ver alguns detalhes que eu julguei interessantes, importantes, comecei a fazer comparação entre os textos, e percebi algumas lições aqui, que a gente pode extrair para o nosso crescimento. Primeiro, eu queria dizer para os irmãos que, o texto da multiplicação dos pães, existe, como já falei antes da leitura, nos quatro evangelhos. Existe o texto da multiplicação dos pães, narrados tanto por Mateus, quanto por Marcos, quanto por Lucas, e quanto por João. E, na análise desse texto, e na busca, no estudo desses textos, da multiplicação, eu percebi que, no Velho Testamento, também, houve uma ocasião, em que pães foram multiplicados, para alimentar uma quantidade maior de pessoas, do que existia de pães. Se nós formos, para o Velho Testamento, só para, é uma curiosidade, e, para o nosso conhecimento, se formos para a Bíblia Sagrada, no Velho Testamento, no livro de 2ª Reis, 2º Livro dos Reis, no capítulo de número 4, nós vamos perceber, que, há um momento, em que, há uma necessidade, de alimentar, 100 pessoas, e, não tinha pão suficiente, existiam, apenas, 20 pães, e o profeta, Eliseu, ele fala, para que, desse, os pães, ao povo, ao povo, lá, há 100 pessoas, pastor Claudio Nilson, e, a pessoa, que tinha, os 20 pães, viu, uma impossibilidade, e, ela disse, mas, como pode, alimentar 100 pessoas, com 20 pães, apenas, e, Eliseu, utilizando, exercendo, a sua fé, pastor Lassi, ele disse, não estou mandando, distribui esse pão, o milagre, vai acontecer, e, aí, nessas questões, a gente vai aprender, umas lições, que eu vou falar, para os irmãos, daqui um pouquinho, veja bem, 2 Reis, capítulo 4, verso 42, e, ali, um homem, de Baal, Salisa, e, trouxe, ao homem de Deus, pão, das primícias, 20 pães, de cevada, e, disse-lhe, dá, Eliseu, disse-lhe, dá ao povo, para que possa comer, esse homem, servo de Eliseu, disse, como, deverei eu, pôr, isto, diante, de uma centena, de homens, e, Eliseu, disse, novamente, dá ao povo, para que possa comer, porque, assim, diz o Senhor, eles comerão, e, ainda vão deixar sobra, assim, os pôs, diante deles, e, comeram, e deixaram sobra, segundo, a palavra, do Senhor, então, no Velho Testamento, nós vemos aqui, também, pastor Leverson, uma multiplicação de pão, para alimentar, uma multidão, de cem pessoas, ou, umas centenas, de pessoas, e, o que a gente, já, de cara, observa, irmãos, é que, quando nós estamos, diante de uma, impossibilidade, de, quando nós estamos, diante de uma situação, que, a nossos olhos, parece difícil, nós, às vezes, questionamos, nós, às vezes, perguntando, perguntamos, mas, como? Mas, como pode? Mas, como vai ser isso? É impossível, não tem jeito, mas, quando Deus, manda, o milagre, acontece, o grande, problema, nosso, queridos, é que, quando nós, estamos, diante de uma, impossibilidade, os nossos, olhos, estão no problema, os nossos, olhos, estão na dificuldade, os nossos, olhos, estão, ou, estão, naquele, impossível, para nós, agora, quem tem a visão espiritual, e é o que nós, deveríamos ter, nessas horas, pastor Claudio Nilson, a gente, tem que tirar, os olhos, do problema, e botar, os olhos, em Deus, porque, para ele, não tem problema, crise, tem aqui, lá no céu, não tem crise, problema, é aqui, com ele, não existe o problema, é impossível, para mim, mas, para ele, não é, pastora Marli, o profeta, está dizendo, dá ao povo, mas, aí, o homem, coloca, os olhos, nos 20 pães, e olha, para a multidão, olha, para os 20 pães, olha, para a multidão, mas, como vai ser isso, na hora, que eu começar, a distribuir, vai dar, para atender, só até a terceira, ou a quarta, fileira, e os demais, como é que eu vou fazer, vai ter uma confusão, aqui, mas, o profeta, não está olhando, para a quantidade, de pães, ele está olhando, para o Deus, do milagre, o Deus, que realiza, o impossível, o Deus, que faz, o que eu, não posso fazer, o Deus, que faz, o que você, não pode fazer, diante do impossível, pastor Leverson, tire os olhos, do problema, tire os olhos, da impossibilidade, olhe naquele, a quem, todas as coisas, são possíveis, porque o que você, não pode fazer, ele vai fazer, e o milagre, vai acontecer, o pão, vai ser multiplicado, a farinha, não vai se acabar, o azeite, não vai faltar, e você, vai se alimentar, creia nisso, toma posse, dessa vitória, em nome de Jesus, então, no Velho Testamento, nós vamos encontrar, aqui, uma multiplicação, de pão, e se a gente, pegar esse texto, e observar, a atitude, deste homem, nós vamos, assemelhá-la, a atitude, de um outro discípulo, de um outro homem, neste caso, o discípulo, Felipe, porque se formos, para o texto, de João, se formos, para o texto, de João, o texto, de João, vai nos dizer, que Jesus, sobe ao monte, assenta-se ali, com seus discípulos, era Páscoa, a festa dos judeus, e a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima, então, Jesus, levantando os seus olhos, e vendo, que uma grande multidão, vinha até ele, Jesus disse, para Felipe, Felipe, onde compraremos, pão, para que estes, possam comer, mas, Jesus, dizia isso, para experimentar, Felipe, porque Jesus, já sabia, o que ia fazer, olha que coisa interessante, Jesus, pergunta para Felipe, Felipe, onde é, que vamos, comprar, pão, para dar, para essa multidão, o versículo 6, vai dizer, que Jesus, perguntava isso, para Felipe, para prová-lo, porque Jesus, já sabia, o que ia fazer, querido, Jesus, já sabe, o que vai fazer, esse probleminha seu, Jesus, já sabe, o que vai fazer, essa dificuldade sua, Jesus, já tem, a resposta, Jesus, já tem, a solução, Jesus, sabe, a sua necessidade, ele já sabe, o que vai fazer, para resolver, esse problema, ele já sabe, qual pedra, vai mover, ele já sabe, qual homem, vai usar, ele já sabe, qual a canela, neta, que vai assinar, para decretar, a sua vitória, para decretar, a bênção dele, na sua vida, mas, muitas das vezes, ele faz, o que fez, com Felipe, ele perguntou, para Felipe, Felipe, onde compraremos, pães, mas, ele perguntou, apenas, para provar, Felipe, porque ele, já sabia, a resposta, a resposta, então, o que Deus, tem para você, nesta manhã, é que, são lições, que nós estamos, extraindo, dessas passagens, nós, já extraímos, uma lição, que, diante, da impossibilidade, nós, não podemos, olhar, para o problema, e, crer, naquele, que é maior, que o problema, aqui, nós, aprendemos, que, muitas das vezes, Deus, vai nos provar, como fez, com Felipe, Jesus, sobe, para o monte, uma grande, multidão, o acompanha, e o texto, a Bíblia, vai nos dizer, nos contextos, antecedentes, aqui, se você ler, os capítulos, anteriores, você, vai perceber, que, Jesus, está no começo, do seu ministério, ele, realiza ali, um milagre, lá no tanque de Bethesda, mais adiante, ele, vai encontrar, com esse, homem, que foi, recebeu o milagre, no tanque de Bethesda, Jesus, vai encontrar ele, no templo, Jesus, vai dar algumas instruções, para ele, vai dizer, para ele, inclusive, o seguinte, olha, vai, não peques mais, para que não te suceda, coisa pior, e aí, a Bíblia, vai dizendo, que Jesus, está realizando, milagres, está operando, maravilhas, e a Bíblia, vai dizer, aqui atrás, que uma grande, multidão, seguia Jesus, por conta, dos milagres, que eles, estavam vendo, pastor, e tomando conhecimento, de que Jesus, estava realizando, e vai dizer, o texto, que vinha, multidões, de várias cidades, vinham, multidões, de longe, para, para, ver, Jesus, quem sabe, para receber, um milagre, quem sabe, para receber, uma cura, as pessoas, estavam, em, grande número, seguindo a Jesus, em alguns, textos, vai dizer, que muitas, multidões, uma multidão, era considerada, cerca de, ao menos, cinco mil pessoas, e fala, que eram, várias multidões, algum texto, aqui, vai dizer, que, foram alimentados, cerca de, cinco mil homens, porque, naquela época, os judeus, contavam, só os homens, e acima, de vinte e um anos, então, de vinte, vinte e um anos, se, foram alimentados, cinco mil homens, quantas mulheres, não foram alimentadas, quantas crianças, não foram alimentadas, quantos homens, abaixo da idade, não foram alimentados, então, espera-se, estima-se, que, ao menos, vinte mil pessoas, estão acompanhando Jesus, nesse, nessa circunstância, nesse, nesse, nesse episódio, uma grande multidão, segue Jesus, de repente, Jesus pergunta, Felipe, onde é que compraremos, pão, pães, porque que Jesus, pergunta para Felipe, porque Felipe, era da região, Jesus, Felipe, conhecia ali, pastor Claudio, porque ele morava ali, Felipe, era de Bethsaida, e eles estão próximos, de Bethsaida, se você ler os textos, você vai perceber, que eles estão, na região ali, eles estão subindo, para Jerusalém, por conta da festa, da páscoa, e eles estão próximos, é, 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 como se estivesse, perguntando, Felipe, você mora por aqui, onde é que tem um pão dourado, aqui, para a gente comprar uns pães, aqui, para a gente alimentar, essa multidão, eu não conheço muito bem aqui, Felipe, Felipe, onde é que compraremos pães, onde é que tem uma panificadora, Hollywood, aqui Felipe, você que é aqui da região, me diga uma coisa, onde é que compraremos pães, queridos, observe, e eu falei que, o caso lá, daquele homem de primeiros reis, se assemelha, a resposta dele, a reação dele, se assemelha, a reação de Felipe, note porquê, Jesus pergunta, onde compraremos, aí, o que que Felipe vai responder, Felipe respondeu lhe dizendo, 200 denários de pão, não são suficientes, para que cada um deles tome pouco, olha só, Jesus pergunta, onde, Felipe responde, quantos, quantos dinheiros serão necessários, olha Felipe, eu não estou te perguntando, quanto dinheiro é necessário não, Felipe, você está pensando que eu sou pobre, você está pensando que eu não sou o dono do ouro, e da prata, Felipe, eu não estou te perguntando, quanto que é necessário, para comprar pão não, Felipe, eu quero saber onde, meu filho, eu sou o dono do ouro, eu sou o dono da prata, eu multiplico pães, eu multiplico peixes, eu faço, e aconteço, Felipe, onde é, 200 denários, não são suficientes, Felipe, eu não estou te perguntando o preço, está parecendo, quando a gente vai numa loja, pastor Josimar, vai o homem lá, cheio de dinheiro assim, o pastor Lúcio, pastor Lúcio, cheio de dinheiro, aí ele vai fazer ali, uma compra, vai comprar um terno, mas ele vai de sandália, né, ele vai de bermuda, o pessoal olha para ele assim, não dá nada para ele, aí o vendedor olha para esse cabra assim, esse cara não tem dinheiro para comprar esse terno, não, aí nem dá bola, nem atende, Jesus está lá, e pergunta para Felipe, Felipe, onde compraremos pães? Senhor, nem 200 dinheiro vai ser suficiente, sabe o que eu aprendo aqui irmãos? É que as vezes, Jesus, ele nos faz uma pergunta, ele nos dá uma direção, e a gente não enxerga, que é possível, e a gente não atende o que Jesus fala, a gente não atende o que Jesus manda, Jesus, como disse aqui atrás, Jesus disse isso para Felipe, só para prová-lo, porque Jesus já sabia o que ia fazer, as vezes Jesus fala, vai, você fala, oh Jesus, mas está tão difícil, mas Jesus está mandando, Jesus está dizendo para Felipe, Felipe, onde? Aí Felipe, não se atenta para a pergunta de Jesus, e dá uma outra resposta, uma outra resposta, quando nós estamos diante de uma grande dificuldade, diante de um grande problema, e Deus está te dando a direção, mas você está indeciso, sem saber, se faz aquilo que Deus já colocou no seu coração, ou se não faz, você está indeciso, se vai para a direita, se vai para a esquerda, mas Deus já te disse o caminho, porque você está olhando para as dificuldades, você está olhando para as impossibilidades, você está usando a sua visão humana, a visão humana, não consegue as vezes enxergar, o milagre que te aguarda logo ali depois, os espias de Israel enviados à terra, eles já tinham a promessa, Deus já tinha dito que os levaria para uma terra, que manaria leite e mel, Deus já os tinha arrancado com mão forte do Egito, Deus já tinha se revelado para eles no deserto, mandando a provisão, o pão de ar diário, Deus já tinha se revelado para eles fazendo, realizando milagres extraordinários ali na caminhada no deserto, agora eles estão próximos da terra de Canaã, tinha uma promessa, Deus já tinha dito, Deus já tinha prometido, e Ele não é homem para que falhe, para que falhe, mas, escolhe-se, dentre o povo, doze pessoas, e eram maiorais, eram príncipes, não era novo convertido não pastor, era crente das antigas, talvez tinha até uma credencial de pastor, talvez tinha uma gravatinha vermelha, era crente assim mesmo, forte, aí eles vão espiar a terra, já tinha a promessa, já tinha, a garantia da vitória pastor, e eles vão, mas quando voltam, eles voltam, e dez dos doze que ali foram, fixaram, a sua visão, fixaram os seus olhos, nas impossibilidades, nas dificuldades, cidades são fortificadas, é impossível, não vai dar para a gente entrar lá não, mas quem foi que te fez a promessa? Quem foi que te prometeu a vitória? Quem foi que te prometeu a bênção? Quem foi que te prometeu a prosperidade? Quem foi que te prometeu que vai dar certo? Quem foi? A terra não já estava prometida, já não era deles, mais dez, fixam, os seus olhos, nos muros da cidade, no tamanho, na estatura, dos moradores, na estatura, na altura dos moradores, eles olham, para o que, estavam, ou o que estava diante dos olhos, quantas vezes você está olhando, para o que está diante dos seus olhos, e está parando, quantas vezes a dificuldade, está fazendo você parar, quantas vezes a luta, está fazendo você recuar, quantas vezes, o que é impossível aos seus olhos, está fazendo você desistir, está fazendo você desanimar, está fazendo com que você, se torne fraco, a Bíblia diz, diga o fraco, eu sou forte, a Bíblia diz, se tu te mostrares fraco, no dia da angústia, a tua força vai ser pequena, a Bíblia diz, o meu poder, se aperfeiçoa na fraqueza, você não é fraco, você é forte, você pode não ter forças, mas você tem o Deus, que pode todas as coisas, e que lhe sustenta, você pode não ter a condição, mas Ele tem, você pode não ter a saída, mas Ele tem, você pode não ter a sabedoria, mas Ele tem, você pode não ter a estratégia, mas Ele tem, aqueles homens, vão à terra, mas retornam, cabisbaixos, amedrontados, se sentindo pequenos, como gafanhotos, diante daqueles gigantes, quantas vezes, você está, você está se inferiorizando, diante do gigante, que está do seu lado, diante do gigante, que está à sua frente, às vezes, uma conta impagável, às vezes, um diagnóstico sombrio, às vezes, um diagnóstico, de morte, isso está te, desestabilizando, quantas vezes, um gigante, pastor, está colocado, lá no seu trabalho, uma pessoa, que te persegue, uma pessoa, que não te honra, e você está lidando, com aquele gigante, ali já há tempos, às vezes, o gigante, é uma ação, trabalhista, e você já, já vem lutando, ela já se arrasta, há tempos, e você olha, e pensa, não vai ter jeito, não vai dar em nada, já perdi, na primeira instância, já perdi, na segunda, acho que eu vou perder, lá, na instância, superior, quem foi, que te fez a promessa, quem foi, que te fez, a promessa, não olhe, para o que está, diante dos seus olhos, porque o que está, diante dos seus olhos, é perecível, passa, olhe, além, a Bíblia diz, Coríntios, acho que 4,16, primeira, fala, que a nossa leve, e momentânea, tribulação, produz para nós, um peso eterno, de glória, e é muito excelente, presta atenção, no que eu vou dizer, não atentando nós, não olhando nós, não observando nós, nas coisas que se veem, porque as coisas que se veem, são cidades fortificadas, são gigantes, as coisas que se veem, nos causam terror, nos causam medo, nos fazem querer parar, não atentando nós, nas coisas que estão, diante dos nossos olhos, mas, atentando naquelas coisas, que se não veem, você está vendo o seu milagre, nós não estamos enxergando, ele não é palpável, você não consegue, encostar a mão nele, mas se você, se atentar, nas coisas, que não se veem, nas coisas, que estão além do muro, além desse gigante, tenha certeza, você vai vencer, não atentando nós, nas coisas que se veem, mas nas coisas, que se não veem, porque as coisas que se veem, são temporais, elas passam, esse muro vai ruir, esse gigante vai cair, você vai avançar, e vai conquistar Jericó, em nome de Jesus, é assim que funciona, atenta, para o que você não está vendo, atenta, para o que está além, não é verdade, aqueles homens então, voltam assim, porque eles olham, o que está diante dos olhos, diferentemente, de dois outros, que foram, mas não fixaram, o seu olhar, nos muros da cidade, nas cidades fortificadas, nos gigantes, nas dificuldades, que tinham ali, dois, daqueles doze, que lá foram, voltaram, mas neles, diz a Bíblia, houve um outro Espírito, uma outra postura, porque eles foram, e não olharam, para as dificuldades, mas eles foram, com os olhos, fitos, em Deus, aquele que pode, nos garantir a vitória, nos dar a vitória, Josué e Caleb, Josué e Caleb, diga-se de passagem, foram os dois, únicos, daquela geração, que adentraram, a terra prometida, justamente, porque neles, houve, um outro Espírito, eles olharam, para o que estava, além, do que eles enxergavam, eles olharam, para o que estava, mais adiante, e eles viam, pelos olhos, da fé, porque fé, é isso, firme fundamento, de coisa que se espera, prova de coisa, que não se vê, você não está vendo, mas Josué e Caleb, já se via, lá dentro da terra, pela fé, pela fé, e lá eles chegaram, então, Felipe, Jesus pergunta, ô Felipe, onde é, Felipe, que nós, compraremos, pães, Jesus, estava apenas, provando Felipe, porque Jesus, já sabia, o que ia, fazer, Jesus, pergunta, onde, pergunta, onde, a mente do Felipe, vai lá no dinheiro, ele pega a calculadora, começa a fazer conta, bem, para essa multidão toda, o pão custa tanto, multiplica, soma, faz conta, tira a prova dos nove, Senhor, duzentos denários, não vai ser suficiente, para comprar tudo isso, Jesus não está te perguntando, onde? Jesus não está te perguntando, quanto? Jesus está te perguntando, onde Felipe? Onde? É onde? Isso me remete, estou sendo remetido aqui, para João, capítulo 11, quando, Jesus, trava, aquele diálogo lá com Marta, depois já, que ele chegou lá, no local da morte do seu irmão, ele pergunta para Marta, Marta, onde o puseram? Ou, mais adiante, quando Jesus fala para Marta, ou fala para os que estão presentes, tirai a pedra, aí Marta, mas Jesus, você tem certeza? Já cheira mal, Jesus, tirar a pedra, já faz quatro dias, Marta, eu não estou te perguntando, quantos dias fazem? Marta, eu não estou te perguntando, se cheira mal, Marta, o que eu estou falando é, tirar aí a pedra, quantas vezes, Deus está dando uma direção, e você está questionando, como que se Deus, estivesse dando a orientação errada, e você querendo, ajudar Deus, não Deus, não faça isso, deixa a pedra aí, deixa essa pedra aí, Senhor, já cheira mal, quantas vezes, Deus está dizendo algo, e você está, questionando Deus, você está dialogando com Deus, mas não é isso que Deus quer, Deus quer, que simplesmente você tenha fé suficiente, para ouvir a sua voz, e obedecer ao que Ele manda, não é assim? sou remetido a um outro texto, João 5, tanque de Bethesda, o homem está ali há 38 anos, o homem está ali há 38 anos, Jesus olha para aquele homem e pergunta, tu queres ficar são? o homem poderia ser curto e direto? sim Senhor, eu quero, mas Jesus pergunta para aquele paralítico, tu queres ficar são? tu queres ser curado? o homem dá uma outra resposta, ele diz Senhor, já desisti, já fazem 38 anos Senhor, sempre que a água é agitada, vem alguém e salta no tanque primeiro do que eu, porque eu não tenho ninguém Senhor, que me coloque no tanque, quando a água é agitada, Jesus não estava perguntando, se tinha ou se não tinha, quem lançasse Ele no tanque, a pergunta era, você quer ser curado? você quer ser curado? eu não tenho ninguém, que me lance no tanque, quando a água é agitada, não estou te perguntando, se tem alguém, eu estou te perguntando, se você quer receber o milagre, e eu pergunto, Jesus está perguntando, para a gente hoje, aqui nesta manhã, você quer receber um milagre, nesta manhã, Jesus está aqui, para fazer o milagre, que você necessita, tira os seus olhos, desse problema, que te faz, querer desistir, olhe mais além, e enxergue, porque lá do outro lado, Jesus está com a mão estendida, para abençoar a sua vida, acredite, Jesus tem um milagre, para você nessa manhã, Jesus tem um milagre, para você nesse dia, interessante, que, a pergunta para Felipe, é onde? Felipe vem com quantidade, com dinheiro, vem com soma, enquanto Felipe está ali fazendo conta, o irmão de Pedro, André, fala Senhor, tem aqui um rapaz, que tem cinco pães, e dois pequenos peixes, e aí André, faz o mesmo, que aquele homem lá, de reis fez, mas o que é isso, para essa multidão, lembra que lá, quando Eliseu, mandou o homem, pegar os vinte pães, e dar para os cem, ele faz essa pergunta, mas o que é isso, para tanta gente, o que é isso, para essa centena de pessoas, aí o André, está com o mesmo espírito, daquele homem, aqui tem cinco pães Senhor, mas o que é, cinco pães, para tanta gente, quantas vezes, nós estamos, com pouco, e pensamos, que vai faltar, quantas vezes, nós estamos, na escassez, e pensamos, que não vai dar, para chegar, o final do mês, quantas vezes, a dispensa, está vazia, e a gente está preocupado, o que comeremos, ou, o que beberemos, ou, com o que nos vestiremos, quantas vezes, no início de um ano, como esse, como que eu vou fazer, para renovar lá, a matrícula do meu filho, na faculdade, como que eu vou fazer, para pagar o IPVA, para pagar o IPTU, como que eu vou fazer, para comprar o material, escolar das crianças, como que eu vou fazer, estamos diante do pouco, estamos diante, da escassez, absoluta, na nossa vida, ei, não olhe, para a escassez, não olhe, para a dispensa, vazia, não olhe, para a conta, no vermelho, não, continue, com seus olhos, levantados, para o alto, continue, com seus olhos, fixados, naquele, que pode operar, um milagre, de onde vai sair, não sei, mas ele, já sabe, o que vai fazer, ele, já sabe, o que vai fazer, quando pergunta, para Filipe, Filipe, onde é a padaria? na verdade, o versículo, vai dizer, que ele, já sabia, o que ia fazer, você está vivendo, a crise, está vivendo, o problema, Jesus, já sabe, o que vai fazer, Jesus, já tem, a solução, já tem, a solução, quando André, diz, tem aqui, um rapaz, que tem, cinco pães, e dois peixes, mas, que é isso, para tanta gente, Jesus, então, apresenta, a solução, Jesus, vai dizer, fazei, os homens, se assentarem, fazei, os homens, se assentarem, e havia, muita grama, naquele lugar, assim, os homens, se assentaram, em número, de aproximadamente, cinco mil, Jesus, tomou os pães, ergue, as suas mãos, ele dá, graças, ele dá, graças, a Bíblia, aqui, não fala, que Jesus, vai, pedir, nada, para o pai, Senhor, tem uma multidão, aqui, com fome, Jesus, faz alguma coisa, não, Jesus, dá, graças, Jesus, dá, graças, e, havendo, dado, graças, ele, mandou, que distribuíssem, o alimento, e, a servir, aquela grande multidão, e, ao final, recolheram, pois, e, encheram, doze, cestos, cheios, do que, sobejou, você percebe, que Deus, tem a solução, você percebe, que Deus, sempre tem, uma saída, você percebe, que Deus, não vai deixar, o povo, morrer na praia, não vai deixar, morrer no deserto, Deus, não vai deixar, você morrer, no estado, em que você, se encontra, Ele, vai te levantar, Ele, vai te erguer, Ele, vai te abençoar, Ele, não vai deixar, você morrer assim, interessante, que lá no texto, de reis, e, ele disse, novamente, dá ao povo, Eliseu, para que possa comer, porque assim, diz o Senhor, e eles comerão, e deixarão sobra, versículo 44, reis 4, assim, os pôs, diante deles, e comeram, e deixaram, sobra, segundo, a palavra, do Senhor, percebe, que esses textos, são, tanto semelhantes, cinco mil comem, sobra, doze textos, porque a poderosa, mão de Deus, realizou, o milagre, é assim, que vai acontecer, na sua casa, você vai comer, e vai sobrar, você vai pagar, as contas, e vai sobrar, você não vai, tomar emprestado, mas você vai, emprestar, a muita gente, porque a poderosa, mão de Deus, fará, o milagre, na vida, daqueles, que crerem, nesta manhã, Deus é fiel, Deus é poderoso, são, são lições, que a gente aprende, eu tinha, estudando, as multiplicações, aqui, quero só, te passar, umas curiosidades, a multiplicação dos pães, é narrada, nos quatro evangelhos, porém, no livro de Mateus, e no livro de Marcos, a multiplicação dos pães, é narrada, duas vezes, Mateus, Marcos, Lucas e João, narram, a multiplicação dos pães, mas, mas, Marcos, e Mateus, Mateus e Marcos, narram, duas vezes, a multiplicação dos pães, em Marcos, nós lemos, os dois textos, nós lemos, Marcos 8, e nós lemos, Marcos 6, porém, existe, uma diferença, muito grande, entre as duas, narrativas, de Marcos, entre a narrativa, de Marcos, do capítulo 6, e a narrativa, de Marcos, do capítulo 8, existe uma diferença, alguns, dizem, e eu até creio assim, que, houveram, duas, duas, vezes, o milagre, de multiplicação dos pães, Lucas e João, não fala isso, só fala uma vez, Lucas e João, só menciona, que foram, multiplicados, cinco pães, e dois peixes, e sobraram, doze cestos, e alimentou, uma multidão, de cinco mil, Lucas e João, só fala isso, Mateus e Marcos, na primeira narrativa, dizem, exatamente, o que João e Lucas, disseram, que tinham, cinco pães, dois peixes, sobraram, doze cestos, e alimentou, cinco mil, mas, na segunda narrativa, de Mateus, e na segunda narrativa, de Marcos, há, algumas diferenças, porque nessas narrativas, a Bíblia vai dizer, se vocês, prestaram atenção, no texto, que nós lemos, a narrativa, de Marcos, capítulo 8, que é a segunda, multiplicação dos pães, lá vai dizer, que eram, sete pães, vários peixes, alimentou, quatro mil pessoas, e sobraram, sete cestos, são curiosidades, se você ler, os mesmos textos, que nós lemos, no início, a multiplicação, em Marcos, capítulo 6, vai dizer, que é a primeira, multiplicação, chamada aqui, vai dizer, que são, cinco pães, dois peixes, sobra, doze cestos, alimenta, cinco mil pessoas, se você ler, a narrativa, de Marcos 8, também lemos aqui, vai dizer, que são, sete peixes, sete pães, vários peixes, alimenta, só quatro mil, e sobra, sete cestos, há quem diga, há quem diga, que na verdade, houve, apenas uma, multiplicação, e não, primeira multiplicação, e segunda, multiplicação, a Bíblia, deixa bem claro aqui, que, a primeira multiplicação, e a segunda, multiplicação, eu, acredito, que, houveram, duas multiplicações, duas multiplicações, e aí, existe, uma, existe, existe, uma crença, que, essas, diferenças, notadas, entre a primeira, multiplicação, e a segunda, multiplicação, tinham, um sentido, há quem diga, que a primeira, multiplicação, estava dirigida, aos judeus, aconteceu, com cinco pães, e para os judeus, cinco, é um número, muito forte, simbolicamente, pois representa, o pentateuco, os cinco, primeiros livros, da bíblia, que contém, a lei de Moisés, e era, o alimento, o alimento, da alma, judaica, o pentateuco, era o alimento, da alma, judaica, Jesus, com cinco pães, estava dizendo, que ele, Jesus, era o novo, o alimento, que renova, a antiga aliança, aquele alimento, da antiga aliança, o pentateuco, agora, Jesus, multiplicando, cinco pães, pães, é alimento, a lei, era o alimento, espiritual, Jesus, está dizendo, agora, ao multiplicar, cinco pães, que ele, Jesus, é, a partir de agora, o alimento, que renova, a antiga aliança, pois ele, a nova aliança, já, a segunda, multiplicação, dirige, aos gentios, acontece, com sete pães, e segundo, a crença, popular, à época, existiam no mundo, naquela época, setenta nações, gentias, Gênesis, capítulo 10, lista, inclusive, por isso, é sete pães, ou são sete pães, estava mais adequado, para representar, as setenta nações, gentias, outro detalhe, na multiplicação, eram, na primeira multiplicação, eram, cinco mil homens, como vimos, o número cinco, é um número sagrado, para os judeus, na segunda multiplicação, eram, quatro mil homens, quatro, representa, os quatro pontos, cardeais, da terra, ou seja, Jesus, esse pão, agora, não era apenas, para os judeus, mas era, para o norte, sul, leste e oeste, alcançar, toda a terra, todos os gentios, terceiro, na primeira multiplicação, sobraram, doze cestos, o número doze, lembra, as doze tribos de Israel, também, os doze discípulos, mas aqui, nesse caso, as doze tribos de Israel, na segunda multiplicação, sobram sete, não doze cestos, sete, fazia alusão, a setenta nações gentias, quarto, no primeiro relato, diz que, as pessoas, vinham, das cidades vizinhas, no primeiro relato, as pessoas, vinham, das cidades vizinhas, da região, de onde Jesus estava, eram os judeus, que estavam aqui em volta, mas na segunda multiplicação, você vai ver isso, no capítulo oito, versículo 3, Jesus vai dizer, que vinham, pessoas, de longe, de muito longe, e que se ele, não as alimentasse, elas poderiam, desfalecer, no caminho, no retorno, às suas longínquas, terras, então, isso, representa, que na primeira multiplicação, era para os judeus, as cidades vizinhas, mas na segunda multiplicação, era para os gentios, que estavam, em terras mais longínquas, ali, de onde eles estavam, quinto, a primeira, relata, que, a multiplicação, se deu no primeiro dia, porque diz, que eles subiram o monte, e os discípulos, alertaram Jesus, ou abordaram Jesus, com a seguinte expressão, Senhor, já está tarde, já está anoitecendo, como que nós vamos fazer, para alimentar, essa multidão, ao que Jesus, lhe responde, lhes responde, dai-lhe voz, de comer, já no segunda, multiplicação, dos pães, relatada, em Marcos 8, o milagre, não se dá, no primeiro dia, pelo que relata lá, Jesus, e não os discípulos, no primeiro, os discípulos, fala que, o dia já está anoitecendo, no segundo relato, Jesus fala que, já faziam, três dias, que eles estavam lá, e que precisavam, então, de alimentar, a multidão, esses três dias, pode referir-se, ao dia da ressurreição, o terceiro dia, o fato, que abriu, a partir da ressurreição, o anúncio, do evangelho, a todos os povos, os gentios, no caso, sexto, no primeiro relato, as pessoas, se reuniram, de 50, em grupos, de 50 e 100, para comer, porque, esse era um costume, de Israel, o povo de Israel, na caminhada, pelo deserto, quando se, quando paravam, para se alimentar, vocês vão perceber, isso no Velho Testamento, eles eram organizados, em grupos, de 100 e de 50, então, no primeiro relato, quando Jesus, manda, que eles sentassem, em grupos de 50 e 100, estava falando, para os judeus, eles já estavam, acostumados, com esse hábito, mas, na segunda multiplicação, eles não sentam-se, em grupos de 50 e 100, eles sentam-se, espontaneamente, aleatoriamente, eles mesmos, se sentam, onde querem, sétimo, no primeiro milagre, são os discípulos, que tem a iniciativa, e se afligem, com a fome do povo, quando ao entardecer, diz para Jesus, Jesus, o dia está ficando tarde, o que daremos, para essa multidão comer, a iniciativa, a partir dos discípulos, no segundo relato, não são os discípulos, que se preocupam, com a fome, das pessoas, mas é Jesus, quando diz, já fazem três dias, que nós estamos aqui, Filipe, onde é que a gente, vai arrumar pão, para esse povo, nono, no primeiro relato, a multidão, se senta na relva, na grama, e a Bíblia diz, que havia muita grama, naquele lugar, é uma alusão, ao Salmo, 23, não diz que o Senhor, meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz, em pastos verdejantes, já no segundo relato, as pessoas, não se sentam, sobre a grama, mas diz o texto, que eles sentam na terra, que eles sentam no chão, simbolizando a universalidade, a totalidade do mundo, de onde vem os gentios, são curiosidades, que a gente percebe, ao estudar, esses textos, essas passagens bíblicas, que narram, os milagres da multiplicação, às vezes, fazemos a leitura bíblica, de um texto, e o lemos duas vezes, três, quatro, cinco, várias vezes, e a gente, não se preocupa, em ler, buscando extrair dele, lições, conhecimentos, curiosidades, para fechar, eu quero te dizer, que Jesus, ao alimentar, aquela grande multidão, ao, ter sobrado, aqueles textos, as pessoas, as multidões, que viram, que presenciaram, aquele milagre, que presenciaram, o que Jesus, tinha feito, reconheceram, e disseram, este, verdadeiramente, é o profeta, que, que devia, vir, ao mundo, ele veio, ele veio, ele veio, o que era, para nós, morreu na cruz, em nosso lugar, pagou, os nossos pecados, derramando, o seu sangue, ele foi levado, ao madeiro, ele foi crucificado, ele foi sepultado, ao terceiro dia, ele ressuscitou, os discípulos, viram ele, subindo para o céu, Atos capítulo 1, fala isso, e a Bíblia, nos diz, que ele está, sentado, a destra, de Deus, ele está, sentado, a destra, de Deus, mas, a Bíblia, também, nos diz, que em breve, muito em breve, ele vai se levantar, daquele trono, ele voltará, e ele vai buscar, esta igreja, e ele quer levar, para si, para que esteja, junto com ele, uma igreja sua, zelosa, de boas obras, que nesta manhã, nós possamos ter, após ter nos alimentado, desta palavra, nós possamos participar, da Santa Ceia do Senhor, lembrando, do sacrifício, que Jesus fez, na cruz do Calvário, morrendo, em nosso lugar, levando, sobre si, os nossos pecados, as nossas dores, que nós, nesta manhã, possamos celebrar, possamos adorar, possamos glorificar, possamos, bem dizer, aquele, que vai fazer, um milagre, na tua vida, que vai fazer, um milagre, na minha vida, e que vai, multiplicar, aquilo que está, escasso, na sua vida, aquilo que está, escasso, na minha vida, em nome de Jesus, vamos nos colocar, de pés, vamos orar agora, você pode, aplaudir a Jesus, Glorioso Deus, eterno Pai, nos alimentamos, da tua palavra, nesta manhã, Senhor, meu Deus, nesta manhã, meu Deus, ouvimos, a tua palavra, Senhor, nós vimos aqui, que tu és, o Deus, que faz milagres, tu és, o Deus, que faz aquilo, que nós, não podemos fazer, tu és, o Deus, ó Pai, que opera, maravilhas, tu és, o Deus, que cura, tu és, o Deus, que sara, tu és, o Deus, ó Pai, que multiplica, aquilo que é pouco, e se torna muito, para socorrer, o necessitado, para socorrer, os teus filhos, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nesta manhã, eu intercedo, a ti, em favor, da tua igreja, da qual faço parte, e te peço, meu Deus, multiplica, aquilo que está escasso, na nossa vida, Pai, multiplica, a saúde, que todos tenhamos, saúde abundante, multiplica, Senhor Jesus, as bênçãos, no lar, de cada um, dos teus filhos, Pai, em nome de Jesus, nós ministramos, uma bênção, nós ministramos, uma palavra, de prosperidade, de riqueza, de bênção, na vida, dos teus filhos, ó Pai, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Amém.